Oi pessoal, há alguns dias a Starbucks e a Faber-Castell me convidaram para personalizar algumas caixas essas caixas do Panetone que já está na Starbucks há algum tempo e eles me convidaram para fazer isso, na verdade para criar algumas caixas um pouco diferentes e para no final lançar também um desafio para quem me acompanha nas redes sociais e para quem segue também a Starbucks e a Faber e como era uma surpresa e eu não podia mostrar muito do processo e dessas caixas no Instagram e no Facebook eu resolvi filmar um pouquinho do processo, mostrar para vocês como foi desenhar nelas e também contar um pouquinho sobre isso tudo aqui no YouTube para vocês então eles me desafiaram a personalizar essas caixas com alguns temas diferentes e sempre com a ideia de compartilhar o bem então eu fiz uma, por exemplo, essa daqui com uma temática espacial com um Papai Noel astronauta levando um presente para o espaço sempre usando muitas cores a minha ideia era fazer desenhos um pouco mais simples mas que fossem bem coloridos e que refletissem essa ideia mesmo de compartilhar o bem uma outra caixa eu fiz com uma temática de cachorros e gatos fazendo as fases e presenteando um ao outro e desenhar nessas caixas foi uma experiência bem diferente por isso também que eu optei por fazer desenhos mais simples e que passassem a mensagem mais diretamente e além disso eu resolvi pôr um pouquinho mais de cores nos desenhos que já existiam nas caixas e na terceira caixa, tendo em mente a ideia também de compartilhar o bem eu resolvi fazer algo como se fossem pessoas compartilhando histórias ou momentos bons e conversando por isso são vários balões de fala, balões de conversa ali e para fazer isso tudo eu tinha quatro cores diferentes então eu resolvi intercalar entre elas para deixar algo bem colorido mesmo mas a ideia depois disso, depois que eu fizesse todas essas caixas era de lançar um desafio também para quem me segue e para quem acompanha a Starbucks e a Faber-Castell nas redes sociais e o desafio era que essas caixas que eu personalizei estariam espalhadas em lojas diferentes da Starbucks e numa live no Facebook eu pude lançar esse desafio falar com todos os seguidores que o desafio ia ser lançado na parte da tarde e logo em seguida, assim que acabou a live a Starbucks lançou dicas de onde estavam essas lojas e a primeira pessoa que chegasse numa dessas lojas que descobrisse pelas dicas qual loja estava escondida as caixas e falasse para o balconista que quer colorir o Natal dela ela ia ganhar uma dessas caixas que eu personalizei e ia levar também um panetone trufado delicioso e o kit de marcadores da Faber-Castell e foi um desafio super legal porque deu para ver pelas redes sociais pelo Instagram da Starbucks que as pessoas estavam correndo para lá tentando descobrir qual loja era então foi algo super legal de fazer, super legal de participar e por último, nessa última caixa eu também fiz um tema mais espacial que é algo que eu gosto muito até tendo a ideia de fazer um copinho de café que fosse uma nave espacial ou um foguete como essa aqui e também desenhando vários planetas e várias estrelas pela caixa espalhadas pela caixa eu espero que vocês tenham gostado e se você gostar desse tipo de vídeo que eu mostro um pouquinho do processo de um projeto paralelo que eu estou trabalhando, curte para eu saber e deixe aqui nos comentários também e lembra de me seguir em todas as redes sociais e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo então é isso, eu vou continuar agora personalizando aqui a minha caixa eu quero desejar muito boa sorte para quem for participar do desafio e também agradecer a Starbucks e a Faber-Castell por terem me convidado para personalizar essas caixas e é isso, lembrem sempre de compartilhar o bem tchau 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 tchau